De Cartagena e Barcelona, aos 16 o Cartagena começou com tudo, Fernando 1 a 0, explodindo a galera no Cartagonova. É, partiu em velocidade, deixou o Puyol na saudade, olha como o Puyol não consegue se aproximar do Fernando, e o chute forte, cruzado em diagonal, não deu pro goleiro José Pinto, o time do Cartagena abriu o placar, a torcida enlouqueceu, mas o Barcelona teve calma, tranquilidade, pra virar ainda no primeiro tempo e matar o jogo no segundo. É a comemoração do Fernando e o gol de empate do Barcelona aos 36 com o Pedro, olha isso. Ficou na cara do Limones, espremeu o Limones, hein? 1 a 1. É, o belo passe do Fábregas, o erro de marcação, olha como o lateral, em vez de cuidar do Pedro, ele tenta dar o bote no Fábregas. Aí, mais inteligente o sucesso que o Fábregas, joga a bola à frente, e o Pedro, hoje, tem uma velocidade que poucos laterais conseguem parar. Às vezes falta qualidade na hora de finalizar. E agora, essa comemoração, parecida com a maneira que comemorava os gols, o pitch, quando jogava pelo time do Granada. Esse, o da virada, no final do primeiro tempo, cruzamento do Adriano, Fábregas vem de trás, se bate de primeira, bate pronto. Contra pé do goleiro Limones, que viu a bola entrando na sua meta, aos 44 do primeiro tempo. Golaço, hein? Mais um do nome do jogo, né? O Fábregas realmente mostrou uma qualidade, uma exibição de gala, né? Pra você assistir e aprender com o que faz o SES Fábregas. Aí, o terceiro gol, já aos 30 do segundo tempo, ao segundo do Pedro, teve calma, né? Na hora que recebeu do Alexis, ele dá um drible, só passando o pé por cima da bola, o goleiro Limones fica chorando, fica implantado, né? O Limones caiu do pé, essa ele caiu. Golaço 31, ó. É um belo drible do Pedro, né? Ele é muito arisco, né? Um jogador que, me parece, está em outra rotação, um pouquinho acima dos demais jogadores. E aí, a jogada dele no final, aos 45, chuta na trave. Aí, o Dongo faz quarto gol do Barcelona pra fechar 4x1, Clio. É uma vitória justa, definitiva, nessa eliminatória, Barcelona classificada. Amanhã e domingo, mais Copa do Rei pra você. Valeu, Clio, valeu pro amigo do Esportes Plus. Até a próxima. Você acompanhou com a narração de Maurício Bonato nos comentários do Clio. Levy 4x1 pro Barcelona na Copa do Rei contra o Cartagena. Esportes Plus, muito mais que esportes. Levy 4x1 pro Barcelona na Copa do Rei contra o Cartagena. Levy 4x1 pro Barcelona na Copa do Rei contra o Cartagena.